O que é, galera? Beleza? Estamos na linha daí, ó. Você está meio quilômetro por novembro? Cara, estou usando o meu carrinho e o roller, plataforma, para colocar meu balde. Você arrasta ele para cá, para lá, leva o que você quiser. Evita ficar pegando peso, pessoal. E aqui, evita de ficar com o joelho no chão. Aqui eu apoio o joelho no roller, faço meu trabalho tranquilo. No final do dia, estou muito menos cansado. Quer saber como comprar a plataforma e o roller? Entre em contato comigo no WhatsApp. Vou deixar o número do WhatsApp aqui na tela para vocês. Beleza? Valeu!